E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG e desta vez teremos vários spoilers, afinal de contas a próxima coleção, o próximo mini set japonês lança agora logo no comecinho de abril então eles não conseguem segurar tanto assim os spoilers, vamos dizer assim vocês lembram que no Drops TCG passado ficou faltando falar sobre um Blister Pack da coleção Soilua 10 que lança agora para nós no começo de maio o Blister Pack ele vai contar com o Pikachu, mais uma vez, na Soilua 9 também teve o Pikachu, ainda foi aquele Pikachu que joga né tipo meio que dentro dos decks ali de chamego né, o Pikachu Nuzzle, desta vez é um Pikachu só que não é de Nuzzle, não é tão legal assim ele vai ser a promo número 183, quase hein, bateu na trave, Pikachu 70 de vida, básico, uma energia elétrica, uma incolor, ele dá o Thunder Jolt para 40 de dano e esse Pokémon causa 20 de dano nele mesmo tá, então agora a gente já sabe tudo tudo que tinha da Soilua 10 aí dos produtos em si. Bom, falando em produtos temos também a Ultra Pro que está anunciando a sua linha não só de coleções né, que ela sempre faz cada coleção uma linha completa de deckbox, sleeves, portfólios né, fichares e tudo mais eles vão fazer de Detetive Pikachu, no qual eu particularmente achei de extremo ao gosto, tipo sei lá, o do Pikachu eu acho massa até mas depois eles mostraram uma arte com várias coisas do Mr. Mime, eu achei que essa escolha foi meio errado aí, sabe eu não compraria por exemplo um produto do Mr. Mime, mas se você gostou, se você compraria, coloca aí nos comentários mas o do Pikachu eu achei bem legal, inclusive porque o do Pikachu são 3 artes diferentes em cada produto já o do Mr. Mime são 3 artes ali iguais em tudo e é uma arte que eu ainda também não gostei, mas não tá muito errado assim não eles anunciaram também que durante o filme teremos promos exclusivas dadas dentro deste filme aí as promos são pokémons que a gente já sabia que estão na coleção Detetive Pikachu, mas aqui eles estão com artes alternadas tá e eles vão ter numeração de promos diferente também são eles o Bulbasaur com a promo número 198, Psyduck número 199 e Snubbull já chegando na casa das 200 promos de Soilua meu amigo, tem uma lista aqui que eu achei inacreditável essa lista aqui de todos os países que vão ter e aonde terão porque cada carta dessa você não vai conseguir elas no mesmo lugar elas vão ser distribuídas em lojas diferentes pra você conhecer talvez os lugares onde o pokémon seja distribuído e tudo mais no Brasil está aqui marcado para o Bulbasaur, você conseguir ele pela PB Kids o Psyduck vai ser pela Rehap e o Snubbull vai ser pela Seatoy se não tiver essas lojas aí na sua cidade, como vai funcionar essa distribuição, nós ainda não sabemos nada eu sei que tem uma lista tão organizadinha aqui, nós temos esse nome falado pra nós a Copag ainda não se pronunciou, mas aqui está de todos os outros países eu acho que está parecendo que algo muito conservadorismo aqui, sabe, está certíssimo, certíssimo eu acho que quem fez isso aqui foi alguém da Warner Bros, porque não faz muito sentido a gente não está acostumado com essa organização toda aqui em distribuição de promos é uma crítica meio construtiva, a gente podia aprender, porque já está antecipando, né já vamos saber onde é que vai ter a distribuição, já vamos ficar ligados poderia ser sempre assim, tá eu acho que não custa muito pra gente conseguir fazer as coisas dessa forma aí, mais organizada temos também o anúncio de uma mini-set Remix Bout pra lançar em julho em julho normalmente seria um set maior do Japão, aqueles sets com um ovo de 80 a 100 cartas porém eles anunciaram esse mini-set e a informação é totalmente desanimadora cara, tem drops da CG que sério, eu fico meio triste, eu confesso pra vocês temos na capa Venossaur, Charizard e Blastoise aparentemente teremos versões GX desses Pokémon porque realmente, alô aí galera da Cratchers, galera da Pokémon, Company International Pokémon Company japonês, o que a gente está precisando aqui nesse card game nesse momento, são cartas dos iniciais de canto mesmo está faltando Charizard, está faltando Venossaur, está faltando Blastoise, entendeu o único aqui que talvez eu esteja sendo discriminado aqui é o Venossaur o Venossaur não teria problema, mas Charizard e Blastoise, de novo um produto que não é tão animador, pelo menos pra minha, né, diria lançamento aí marcado pra 7 de junho, agora nós temos a imagem real do Ken Gascan GX Box é um GX no qual nós só teremos na versão promo, tá, o preço de tabela dele a ser vendido é 20 dólares normalmente quando o produto tem esse preço ele acaba vindo pro Brasil por 89,90, tá eu tô só adiantando isso, mas não é oficial, não é informação oficial, tô baseando nos outros produtos anteriores Ken Gascan, vou reler ele pra vocês, ele tem 180 de vida básico, uma energia incolor, ele dá o Split Spiral Punch pra 20 de dano e o Pokémon ativo agora está confuso, não é tão ruim esse ataque 3 energias incolores em Rage Jet Strike pra 80 de dano, mas se o Pokémon ativo estiver confuso esse ataque causa mais 80 de dano 3 energias por 160, ok, mas situacional já não é tão legal, entendeu 3 energias só pra 80 é muito pouco, 180 de vida é pouco também depois ele dá o Family Combo pra 3 energias incolores, 150 você compra 5 cartas já esse daqui já é uma Premium Box que eu acho que ela é um pouco mais vantajosa, né o do Blastoise GX Premium Collection, no qual vai vir o mesmo Blastoise que nós estamos aguardando ele aí na sua Ilua 10, tá, muito provavelmente agora, eu acho que nós tivemos a Charizard GX Premium Collection agora nós estamos tendo o Blastoise Premium Collection muito distante uma da outra e ao que tudo indica, nós teremos essa versão Full Art do Blastoise aqui no ocidente exclusivo desse produto na coleção você vai conseguir tirar a versão regular e a versão Rainbow e no produto você vai conseguir tirar a versão Full Art, tá só pra lembrar vocês também, o Blastoise tem 240 de vida, habilidade Solid Shell esse Pokémon toma 30 de dano de todos os ataques a menos aí depois por duas energias de água, ele dá o Rocket Splash pra 60 de dano vezes embaralha a quantidade de energia de água ligada em todos, é, neste Pokémon no deck e aí esse ataque causa 60 de dano pra cada energia que você embaralhou desse jeito uma energia de água Big Geyser GX, você coloca quantas energias de água você quiser da sua mão nos seus Pokémon da forma que você quiser então você vai lá, distribuiu, beleza, e aí você vai pegar energias que estão no seu Pokémon simplesmente e devolve pro deck pra cada energia que você causa 60 de dano agora nós vamos finalmente pra vários reviews aí da DD Ends, né que é a nossa pseudo Soylua 11, né, lá no Japão é a Soylua 10A foi um set que eles falaram que seria baseado em dragão mas nós já estamos tendo uns upgrades pra outros tipos e nós acabamos de ter o Dragon Majest, né, tipo dragões soberanos não precisava de tanta coisa assim em cima dos dragões os dois Pokémons na capa do Booster são de Pokémons de Sinnoh eles estavam ali numa onda de cada coleção beneficiar uma região e eles esqueceram completamente o Nova, pra delirio de alguns que odeiam a quinta geração mas pra algumas pessoas que gostam, tipo eu, eu gosto, sabe, de o Nova em si parece que realmente eles vão pular essa coleção aí baseada em o Nova levando em consideração que DD Ends depois teremos Sky Legends depois teremos essa Remix Bounce aí, tipo com os Pokémons de Canto de novo na capa meu Deus agora a questão é tem uma coisa que pode acontecer legal baseado em Sky Legends nós temos aqui Sky Legends com Moltres, Articunes e Zapdos já anunciados que serão uma carta GX aliados uma carta, igual a Jumbo deles de muito antigamente uma carta com três Pokémons aliados pode ser que esse Remix Bounce seja Charizard, Blastoise e Venossaur em uma carta só como que eles vão fazer isso com a tipagem da carta? não sei mas aí já seria uma ideia um pouco mais interessante olhando pro lado colecionável se eles irem em uma forma isolada mais uma vez muito triste em Sky Legends também é anunciado oficialmente que teremos um reprint da Luzamine Lily e Gladion opa, então vão continuar no formato após uma pseudo-rotação? não, eles vão vir como raras holográficas com é, artes alternadas, tá? muito provavelmente vai vir pra nós como promo de liga também nisso daí é, saiu o spoiler finalmente Garchomp e Giratina eles tem 270 de vida Pokémon básico do tipo dragão por uma energia incolor eles dão Linear Attack esse ataque causa 40 de dano a um dos Pokémons do oponente você escolhe, ele pode dar esse snipado aí por uma energia psica uma de luta e uma incolor ele dá o Calamity Edging pra 160 de dano se o Pokémon ativo do oponente já tiver qualquer marcador nele esse ataque causa mais 80 de dano então é 3 energias pra 160 ou 240 se tem qualquer dano, cara o Spread Zoa ali com o Tapu Coquinho 240, provavelmente pra nocaute duas energias específicas em uma lutadora já tá ficando mais difícil o GG End GX você descarta um Pokémon do oponente todas as cartas ligadas nele se este Pokémon tiver pelo menos 3 energias de luta ligadas a ele em adicional a esse ataque de Cus você descarta 2 Pokémons do oponente e todas as cartas ligadas a ele você descarta não compra prêmio mas você descarta é muito absurdo e aqui não está falando questão de Pokémon básico nada então você colocou as energias ali de luta o cara tem 2 Pokémons você deu o GG pô, vou ganhar por Benchalto vai tá falando que descarta se o cara não tem mais Pokémon vai ganhar por Benchalto sim é bem absurdo mas não sei se é fácil agilizar esses ataques aqui porque são 3 energias lutadoras as extras né porque se fosse uma energia psíquica já estaria um prato cheio aí pra Malamar né ajudando ali de uma forma mais tranquila vamos agora para outro spoiler do Sol e Lua 10A aí GG End Reatran GX ele tem 190 de vida Pokémon básico com a habilidade Burning Road uma vez durante seu turno antes de atacar se esse Pokémon tiver no seu banco e se tornou Pokémon ativo nesse turno você pode mover quantas energias de fogo ligadas aos seus Pokémons pra ele temos vários Pokémons já com esse efeito não é uma mecânica nova pra nós duas energias de fogo e o Minkolor ele dá o Explosive Stamp pra 130 de dano seco, sem efeito nem nada ele faz o Volcanion pra sempre basicamente isso uma energia de fogo ele dá o Hit Bomber de Axe 50 de dano e você ataca 50 vezes as energias de fogo ligadas neste Pokémon não descarta nada mantém todas as energias nele só te dá a opção de colocar o dano o tanto que você quiser uma energia 50 cinco energias 250 por aí vai temos aqui o apoiador o Grinsley mova até três marcadores de dano de um dos Pokémons do oponente para outro Pokémon do oponente é um apoiador fazendo isso não precisa de ter um Pokémon com habilidade não precisa de nada mas é um apoiador porém é um apoiador em terra de Surge que você pode usar o Surge e usar dois Grinsley por exemplo no mesmo turno movendo até seis de dano pode ser que seja aí algumas estratégias novas realmente precisem bastante dessa carta mas até o momento nada de tão significante assim na minha opinião temos aqui os novos Sleeves anunciados pelo Pokémon Center sempre muito bonitos temos Malamar olha aí o Malamar popzera né cara temos aqui o Mawile temos o Giratina com Garchomp e temos um do Guzma com a deck box também aqui do Giratina com Garchomp todos muito interessantes muito bonitos e agora nós temos o item que talvez ajude o Giratina e Garchomp a bater um pouco mais fácil Black Belt eu acho que essa carta ela vem para ser Stepple de qualquer deck de luta os decks elétricos vieram será que eles vão surfar? eles surfaram eles ficaram absolutos sabe e ficaram extremamente fortes os outros decks tentam seguir no mesmo nível vamos ver agora se conheça benefícios para decks lutadores a gente consegue diminuir um pouco essa supremacia elétrica aí nos torneios Black Belt o item basicamente você pode ligar em qualquer Pokémon que não tem do item e se você tiver mais prêmios do que o seu oponente você tem que estar perdendo você não pode estar empatado também o ataque que este Pokémon for usar custa uma energia de luta a menos ele é tipo um Counter Game só que o Counter Game para a energia Incolor junto com Thunder Mountain que seria para a energia elétrica mas para a lutadora é tipo uns dois em um só que tem que estar perdendo não é estágio é bom né cara para deck de luta não tem como reclamar disso aqui é extremamente consistente essa carta muito roubada mesmo vai dar algumas novas estratégias aí sem dúvida temos aqui outro spoiler Drift Bling 100 de vida psique estágio uma habilidade Tag Carry uma vez durante o seu turno antes de atacar você pode trocar o seu Pokémon aliado por um tipo você pode trocar o seu Pokémon aliado com um dos seus Pokémon do banco é um Retreat para Tag Team para aliado basicamente tipo ele faz o Solgali e o GX de uma forma bem ruim que daria um Switch para todo mundo a questão é que tipo o Drift Bling ele é um balão né cara ele vai tipo fica imaginando esse Pokémon usando essa habilidade vai puxar o bichão ali para cima 3 energias em colores Spinning Attack para 70 de dano ok nada mais do que isso tem uma parte ali que está borrada na carta porque o Japão borrou essa carta para mostrar para nós qual o problema que não pode ser mostrado ali normalmente eles não fazem isso temos aqui um item Tag Switch você move até duas energias de um dos seus Pokémon Tag Team para outro Pokémon seu você pode jogar quanto você quiser essa carta aqui ela é bem interessante isso aqui é meta né isso aqui na hora que sair vai jogar em bastante deck e ali a ilustração dela para quem estava com dúvida se ela moveria só uma carta de energia teve uma tradução que estava girando meio que para esse lado na própria arte da carta já mostra ali uma energia psique e uma elétrica sendo movida ali de um lugar para outro né então eu acho que parece que tipo a Cratchers teve uma decisão de borrar ali a parte do Drift Bling porque parece que talvez ali seria um Raichu ou um Alola Raichu algo que eles não querem mostrar entendeu talvez um Raichu com um Alola Raichu seria um novo Tag Team alguma coisa assim eu acho que ali tem algum bicho que eles simplesmente não queriam liberar esse spoiler ainda não é normal alguma coisa tem ali naquele borrado os últimos spoilers de hoje serão Lucario 120 de vida estágio 1 habilidade Tag Coach você o seu Tag Team toma 20 a menos de dano dos ataques do oponente essa coleção foi avisada que ela teria diversos diversas coisas a favor dos Tag Team realmente nós já estamos vendo essas mecânicas aqui para ajudar os pokémons GX aliados por uma energia de luta e duas incolores ele dá o Matt Straight para 90 de dano temos também uma Meloeta dessa coleção básica 90 de vida por uma energia incolores ela dá o Tag L liga uma energia da sua mão a um dos seus pokémons Tag Team olha aí só que o ataque não é tão bom né cara não precisava prender a Tag Team tá ligado tem muito bicho que já faz isso e faz para qualquer pokémon faz para básico por exemplo não precisava ser exclusivo de Tag Team esse ataque da Meloeta duas energias incolores Meteor Step para 30 de dano mais joga moeda até da coroa esse ataque dá 30 para cada cara não funciona isso e aqui temos a segunda graça da Cratchers que é mais uma carta borrada ali no canto e é um borrão amarelo tá temos um Kengaskan 130 de vida básico com uma energia incolor Double Draw adivinha o que faz o Double Draw vou deixar isso aí para vocês em 4 energias incolores Tag Impact para 50 de dano e esse ataque é 50 vezes o número de Tag Team que você tem em jogo é basicamente Double Double Tag Team Tag Team Tag Team Tag Team 1000 de dano e o meu atacante dá só um prêmio o meu Tag Team tá ali só aumentando o dano do meu Kengaskan basicamente essas são todas as novidades nossas aqui do Drops TCG dessa vez tivemos muitos spoilers novos a galerinha que gosta dos decks lutadores já deve estar orçando já deve estar achando muito bom esse item o item só funciona se você estiver perdendo acho que não é estratégia de nenhum deck lutador ele quer ser rápido ele quer botar pressão mas eu acho que vai ser Stepple em algumas quantidades no deck só não vai usar 4 dele porque eu acho que não tem necessidade você não vai estar perdendo sempre essa situação não vai estar tão desfavorável para você para você ter benefício desse evento Garchop e Giratina achei roubada a carta sabe tipo Pokémon Dragão jogar eu acho interessante até agora nenhum sinal da Double Dragon Energy e eu acho improvável dela ser reprintada então acho que eles não vão jogar tão facilmente mas eles tem que jogar de uma forma meio roubada mesmo então porque eles precisam de duas dois tipos de energia diferente eu acho que é o primeiro GX aliados que a gente tem dessa forma o Latios tinha também mas pô Latios e Latias um pouquinho mais devagar aí né Garchop e Giratina achei bem mais roubada e vocês qual a novidade que vocês acharam mais legal do Drops TCG de hoje pessoal espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia vou dar só uma diquinha para vocês aqui playgroundsp.com.br para você que vai jogar o regional agora basicamente faça a sua compra pelo site da Playground e coloque para retirar lá no regional você não precisa pagar frete coloca o cupom Tio Sun 5% de desconto chance única para você que está aí no regional compra qualquer coisa que você quiser pelo site da Playground comprou dá para retirar lá no regional qualquer coisa manda mensagem pela fanpage do Facebook conversa por lá o pessoal vai te dar uma assistência o mais rápido possível é a sua chance de comprar o que você quiser quanto você quiser sem pagar nada de frete beleza? então playgroundsp.com.br não esquece de usar o cupom A2SANTA e o SAM loja extremamente confiável envia para todo o Brasil caso você não vá para o regional mas é uma baita chance aí para vocês beleza? e também a loja vai estar lá com o stand e tudo mais e se você é padrinho do canal passe no stand da Playground ou vareda o pessoal da Playground vai ter um brinde para vocês beleza? já está conversado isso aí então eu vou tentar usar isso em todos os vídeos mas não se esqueçam disso vocês são padrinhos basta passar no stand da Playground e você vai ganhar um brinde lá beleza? gente ansioso aí pelo comentário de vocês que todos vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus aquele abraço e brofish dos brothers para encerrar tamo junto valeu demais hein uuuh tchau tchau